Brigadinha Promoção Senhor Federico, Leonardo Senhor Federico, o senhor está ligando de um telefone fixo residencial? Exatamente A ligação ela é inteiramente gratuita Ela está sendo gravada e ouvida pelos órgãos competentes Pelo PROCON, pelo DECOM, pela Polícia Federal e pelo Judiciário, correto? Ah, aí está certo, agora eu estou vendo que tem uma coisa séria Qual o número da senha? Peraí, deixa eu pegar aqui então, sei lá 6313 6313, ok Qual o número do aparelho sorteado que recebeu a mensagem com o DDD? DDD 81 Ok 9635 2038 Corretamente, qual foi o valor da última recarga que o senhor fez, Federico? Foi 15 reais Ok, o senhor assiste o programa Domingo Legal com o apresentador Gubu Liberato? É, eu sou fã O senhor já viu a promoção recarga premiada sendo divulgada? Ah, já Acredita na sorte? Ah, eu estou acreditando, né? Que eu recebi até uma mensagem, né? Quem sabe Já possui automóvel? Não, é meu sonho Trabalha ou estuda? Eu trabalho Qual que é a profissão? Eu sou motor boy Os meus parabéns e pode comemorar, Federico Não é sonho, é realidade Conta no sistema de computadores do SBT Que a última recarga que o senhor fez foi uma recarga premiada Através desta recarga premiada O número do seu aparelho celular participou de um sorteio eletrônico aleatoriamente via satélite nos computadores do SBT e foi sorteado na manhã de hoje com um lindo automóvel O senhor Parabéns, Federico Pai, muito obrigado Eu tinha acreditando Aí como é que eu faço, hein, amigão? Pra receber isso aí? O senhor Federico quer receber o próprio automóvel E trinta mil reais Ou quer receber sessenta mil reais? Eita Agora eu estou em dúvida É sessenta mais automóvel ou como é? Não, o senhor pode receber o automóvel e trinta mil ou recebe sessenta mil Não, eu queria sessenta O senhor é cliente de qual banco? Oi? O senhor quer receber através de qual banco? Apai, eu sou cliente do Banco do Brasil, mas meu nome tá sujo, o senhor tá devedor Tá devedor de quanto? Apai, uns seiscentos reais Quanto é o seu limite? Meu limite é, apai, será mil e quinhentos Ok, o senhor ainda tem quanto de limite? Pode receber mais ou menos a metade lá, eu acho Ok, é Lins, não é isso? O senhor limite de Lins, é isso? Não, é de set especial Ok, com gentileza Pegue aí um papel e uma caneta Agora vai anotar meu nome completo Vai anotar o número do protocolo de atendimento E como vai estar recebendo o valor na sua conta Mas só que vai ser descontado os seiscentos que o senhor tá da venda, tá? Mas vai entrar quanto? Vai entrar sessenta mil Ah, então eu quero, né? Eu quero Vamos lá, pega papel e caneta Eu tenho uma senha Pode dizer, vai Anota meu nome Leonardo Leonardo Queiroz Galvão Queiroz Galvão Já ouviu falar Diretor Com geral de promoções É isso? Promoções do SBT Anotou? Ah, do SBT Anotei Anota agora o número do protocolo, posso falar? Posso falar devagar Pro protocolo dois mil e dez Um Zero, zero, trinta e um Zero, zero, trinta e um Zero, dez, zero, cinco Zero, dez, zero, cinco Vinte e três Certo Aí de próximo tem um caixa eletrônico do Banco do Brasil É, vizinho aqui Quantos minutos o senhor leva até o caixa? Eu posso ir agora, agora transfere quando? Não, a gente vai transferir agora, o senhor leva quantos minutos para ir até o caixa? Eu posso ir agora Ok Tudo que o senhor tem que levar para o caixa É o seu cartão, a sua senha e suas letras, correto? Correto É, não desliga, a gente vai entrar em contato com o seu celular Quando atender não fala alô, fala aí o seu fã do SBT, ok? Tá certo, você vai ligar, desligar e vai ligar pra mim no celular, né? Corretamente Tá jóia Oi, negado, isso aí é um golpe, ele vai ligar agora pro celular Ele tá ligando, a ligação vai ficar baixa, que eu vou encostar o meu celular Aqui no microfone, pra ver se eu pego ele Sim Esse meliante e minha tigela, vamos ver se ele continua Se ele pedir feio pro banco, eu vou botar aí som de carro Como se eu tivesse meio da ruim pro banco, ativismo Silêncio Seu fã do SBT Se eu não pode desligar o celular, a gente vai ao vivo, tá ligado com o senhor até o caixa Gravando tudo Quando o senhor chegar em frente do caixa eletrônico, pronto pra passar o cartão Se eu falar, Leonardo, eu já cheguei, para eu lhe ensinar Como é feita a transferência e identificação para a sua conta através dos protocolos Não vai desmaiar quando eu ver o comprovante, ok, Frederico? Ah, mas eu já tô nervoso E como é que eu vou ver o dinheiro na hora, ó? Não, não, não Quando chegar lá, que eu vou lhe ensinar como é que a gente vai transferir pra sua conta Através dos protocolos Quando chegar lá, eu te informo, tudo bem? Ah, tá bom, tá certo Não desliga, evita comentários com desconhecidos ou com pessoas de trânsito Mas tem sigilo para não correr em risco de atos ou sequência, ok? Será que não é melhor ficar conversando comigo pra não ficar nervoso? Não precisa ir falando comigo, não Coloca o celular no bolso, ligado Só fala comigo quando chegar no caixa Tá bom, eu vou botar aqui no bolso Boa sorte Obrigado Leonel, já cheguei, já Vamos com a dej Onde está em frente do caixa? Estou, estou. Onde vão lá, esse procedimento tem que ser feito com uma certa rapidez para o senhor não perder o tempo do caixa. Coloque o seu cartão. Eu estou nervoso. Com calma. O que apareceu na tela? É um procedimento normal mesmo. Movimentação financeira? Certo. O que apareceu agora? Saldo, trato, transferência. Segunda transferência. Certo. Conta corrente para corrente. Certo. Para esta data que está aparecendo agora. Estou pedindo para digitar o número da conta, né? Está pedindo o quê, senhor? Leia para mim. Está pedindo para digitar o valor, né? Não, está errado, senhor. Está errado. Não é agência. Ah, é agência e conta, é. Está pedindo agência? É agência. Coloca 0241. Não, peraí, está aí. Agência 0241. Dígito 0. Dígito 0. Continua. Está pedindo o quê? Agora o número da conta. Coloca o protocolo de segurança da conta. 30. 30. 433. 433. Dígito 6. Dígito 6. Continua. Está pedindo o quê agora? Agora é o valor. Coloca o protocolo. A fim de resgate. Coloca 699. 699. 0, 0. Agora eu paro? Não, agora continua. Confirma. Aperte na tecla 5. Aperte na tecla 5. Pronto, apertei. O que apareceu? Apareceu. Aqui vai imprimir o comprovante. Exatamente. Confirma. Já, confirmei. Saiu, patrão. Saiu. Não diz o nome complexo que tem nesse patrãozinho aí, irmão, no tesourinho. Rapaz, não está saindo não o patrãozinho, ó. Como é que o senhor disse que tinha saído o patrãozinho, senhor, nesse instante, senhor? É porque eu transfiri a chibata do meu jumento a poupança da sua mãe. Vai que lascava. Olha aí. Vamos ver se ela atendeu. Vamos lá, ninho. Mais uma pegadinha do canal André Romeu, pegadinha do Brasil. Auditoria Fiscal de Promoções da Rede Globo Alô. Boa tarde, hein? Ei, tu já mudou o meu sustento, não era SBT, não era? Ai, se for... Chegou aí o chibata do meu jumento. Ai, se for... Mais doido. Ei, como é que eu faço pra transferir uma camada de chato pra tua irmã? Como é que eu faço pra transferir dois palmos de neve na p*** da tua esposa? Ei, enquanto tu tá aí preso, eu tô pregando tua mulher, ó. Tá vacilando, né, mano? Peraí, tu não tá pegando os dinheiros do prêmio que eu gastar com ela. E eu tô dentro da c***, ainda tem uma mulher. Ei, tu preso aí. Sai um troca-troca, sai. Isso é viado, é. Ei, me respeito, eu sou ganhador, viu? Ó, tu fica tirando onda aí e vai tudo. Ei, tu não tá querendo me pagar, não, é? Eu tô querendo, é o c*** da tua mulher, vai tudo. Ei, tu tá preso, mas agora tu vai ter um cunhado famoso que eu vou ganhar esse prêmio e eu tô pegando tua irmã, né? Ai, se for... Mais doido. Brigadinha, tu não são. Brigadinha, tu não são. É do SBT de novo, ó, bispa, teu funcionário impresso. Opa, tudo bom? Posso ajudá-lo, senhor? Amiga, até eu recebi um SMS aqui no celular falando de uma casa no valor de 75 mil reais da promoção Construindo um Sonho com Celso Portioli. É isso mesmo, é? Corretamente. Com quem tem o prazer e a gentileza de falar... Ah, o senhor tá falando com o Carlos. O Carlos, você já tinha ligado antes ou é a primeira vez? Ah, eu fiquei na dúvida, porque, assim, foi o meu irmão que recebeu a mensagem. Aí a gente ficou meio assim, porque nunca ganhou nada, assim, isso aí é verdade mesmo. Claro que é. Se o senhor receber uma mensagem, se tá informando que tem a senha em tudo, pode me diga a senha. A senha, tá aqui, é mil e duzentos. Mil e duzentos, a senha de valor é onde o senhor vai devotar pra nós. Veja bem. É, automaticamente, pega a caneta e a mão, seu Carlos. Seu, vou pegar aqui. O senhor tá em casa, tá no local de trabalho, tá onde, seu Carlos? Não, eu tô aqui na minha residência. Tá na sua residência. Anote, primeiramente, o número do meu protocolo 3434... Certo. Barra 2010. Certo. Seu Carlos, o endereço anote também, que é na rodovia Ayangueras, quilômetro 18, 530, em Osas, São Paulo. Ayangueras, São Paulo. Agora, seu Carlos, veja bem, na promoção, o senhor, como ganhador, tem duas opções de escolha, certo? Aonde você pode estar escolhendo a residência na cidade ou no bairro que quiser, ou então, pode estar escolhendo o valor em espécie, que é 75 mil reais. Qual que é a tua opção de escolha, seu Carlos? Amigão, me ajuda, eu fico até meio nervoso, porque eu nunca ganhei nada. Qual seria a melhor opção pra escolher, hein? Automaticamente, por informar os dois procedimentos. O senhor escolhendo a residência, vai estar construindo aí, vai dar mais ou menos um mês, para estar construindo toda a reformada, a residência própria, no valor de 65 mil, certo? Seja na cidade ou no bairro que o senhor quiser. E o valor em dinheiro, se o senhor for convenhado a alguma agência que está em convenio com uma Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú ou Inibanco, pode estar recebendo estipos diretamente, creditado em conta agora, certo, Carlos? E para receber agora, eu teria que fazer o quê? Você teria que ser, pelo menos, cliente ou da Caixa Econômica, ou do Brasil, Bradesco, ou do Itaú, ou do Unibanco. Tá certo. Uma dessas agências. Agora, tem um problema aí, que é para receber isso aí, eu não sei, né? Porque eu não tenho um nome limpo. Certo. Seu nome não está limpo, você deve o quê? Eu devo as besteirinhas aqui, mas eu fico assim, porque se o nome não estiver limpo, né? Talvez eu não receba essa casa. Não, veja bem, você não recebeu a mensagem, o aparelho está registrado em teu nome? Tá. Corretamente. Então, o ganhador é o senhor, certo? Certo. Agora, veja bem, pode passar a comemorar e confirmar em nosso sistema computadorizado, um ganhador, aonde vai estar recebendo a premiação, ou seja, o valor em dinheiro, o senhor quer receber aí, senhor? Não, pode ser do jeito que for, a pessoa ganhando de graça, né? Tá bom demais. Automaticamente, com uma residência, então, o valor, o senhor pode estar aí devolvendo o que pediu e emprestado para ficar com o nome limpo no comércio, certo, senhor? Ah, isso é perfeito. Então, veja bem, você vai pegar o aparelho celular premiado. Eita, eu não estou com o aparelho, ó. Entendi, qual é o seu celular? Ah, é porque eu emprestei para o irmão minha, porque ela estava precisando, aí eu tenho só com o chip no bolso. E não tem outro celular para botar esse chip? Agora não, porque ela só volta mais tarde agora. Então, veja bem, o senhor vai fazer da seguinte forma, vai estar fazendo a pola de seguro, o pagamento de 1% do prêmio, certo? Certo. Vai pegar o comprovante em uma casa lotérica. Tem uma casa lotérica próxima aí? Tem, está aqui na frente, eu estou olhando para ela. O senhor se dispõe do valor de 1%, que é o valor de 500 reais. Ah, estou tendo o que sobrou, porque o senhor depositando, aí demora quantos dias para entrar o dinheiro da casa? Não, não demora dias. Demora poucos minutos para estar tirando o comprovante, recebendo o teu valor de 75 mil, certo? Eu vou te passar a agência, a operação e a conta, o senhor vai fazer o depósito, pega o comprovante e faz a leitura ótica para mim, tudo bem? Tá certo, pode dizer. Então, anote aí a agência, a operação e a conta. Diga. Agência 0031, operação 013. Agência 0031, operação 013. Isso, conta 00. Conta 00. 06. 03. 12. 12. 09. 09. Traço 7. Traço 7. O senhor tem o valor aí de 500 reais? Não, agora não tem não, mas arruma aqui em casa, eu pego nas coisas da minha irmã, eu vou lá e pago. O senhor pega o valor de 500 reais, vai até a casa lotérica, faz o depósito nessa conta, certo, que eu te passei? Certo. E pega o comprovante e entra em contato desse seu telefone residencial fixo para me passar o nome complexo do nosso auditor, o terminal e o horário que foi feito, o depósito de 500 reais. Em seguida já vou fazer a liberação do seu valor de 75 mil, certo? Pronto, tá bom, tá certo, deixa comigo. Quantos minutos o senhor precisa? Não, aqui na frente, eu não vou demorar nada para ir não, aqui na frente mesmo, eu estou olhando só ela, não tem nem fila. Então, 10 minutos dá para o senhor fazer esse procedimento? Ah, não, é menos do que isso. Então, vai lá agora, boa sorte por medida de segurança, evite comentário com terceiros, para que não venha a ver tomoto no ato da entrega e quando a equipe caravana do SPT for em sua residência, certo? Pronto, tá certo. Tá ok? Tá, vai, muito obrigado. Ok, seu Carlos, boa sorte. Que maravilha. Você fica assim, porque assim, infelizmente não vai ter como, você nesse trânsito não vai conseguir chegar a tempo, vai fechar a casa da América. Mas, com garantia da Ronda, você vê aí, olha, ele disse que a caixa era 75 mil, ele disse 1% do prêmio, ele pediu 500. Já tá bom de conta aí, velho. É lá, quem ensinou ele a fazer conta, roubou o dinheiro dele. Nós também. Eu vou ligar de novo, dizendo que a mulher da loteira não deixou fazer. Lembrando, quem mandou o e-mail foi Gerson Filipe, o Maito Gerson. Vem tudo e ele recebe SMS no celular. Alô, é o homem da promoção do SBT? Isso mesmo. Rapaz, é porque eu fui lá, não sabe, pra fazer o depósito, eu consegui o dinheiro, pega aqui nas coisas da minha irmã, depois eu me acerto com ela. Aí a mulher lá disse, olha, não faço isso não, porque isso aí é um golpe, aí ele me deixou o depósito e tal. Eu fiquei, minha senhora, eu queria uma ajuda tua. Eu, ultimamente, repassei meu nome completo, protocolo de atendimento. Passou. Agora, veja bem, por medida de segurança, foi repassado meu nome completo, protocolo de atendimento e nosso endereço. E quero informar, aqui é um trabalho sério, se a moça, ou seja, o rapaz, moça ou rapaz que esteja atendendo no balcão da casa lotérica, automaticamente, o senhor não pode informar a ele, porque quem está lhe dando a premiação é o SBT e não a casa lotérica, certo? Ah, eu estou entendendo, sim. Pode ficar tranquilo, o senhor vai novamente, pode confirmar, faça o depósito, faça a confirmação e peça o comprovante, tudo bem? Não fale que é do SBT, porque o senhor já está levantando olhos de curiosos, tudo bem, senhor? Ah, eu estou entendendo, pode deixar, agora eu não entendi, pode deixar aqui. Faça lá o depósito de 500 reais e volte com o comprovante em mão, tá bom? Tá certo, amigão, muito obrigado, se o senhor não me disser, se eu ia cair na sua da mulher da lotérica, ia perder o meu prêmio, muito obrigado. Boa sorte, estou esperando a sua ligação novamente. Ei, senhor Edu, e o dinheiro, hein? O dinheiro você vai receber diretamente pela lotérica mesmo. Ou então, vou enviar agora a equipe do SBT até a tua residência. Rapaz, agora eu tenho um problema, assim, porque se eu não botar os 500, tem como eu botar outro valor? Quantos, senhor? Ah, eu tive que tirar 100, sabe? 400. Ah, 400, porque o teu irmão me ligou para comprar um zibador para ela, eu tive que gastar 100, sabe? Ah, o quê? Oi? Como, senhor? Eu não entendi como é? Fale novamente, não entendi. Ah, é o seguinte, se o senhor falou comigo, eu ia botar os 500, certo? Certo. Aí eu tirei 100 conto, porque o teu irmão me ligou, tá chorando nessa estrada, com saudade, né? Aí pediu para comprar um vibrador 3 velocidades com nobreito, aí eu confiei para ela. O senhor está com brincadeira, senhor? Não, é sério, ela está carente. Quem? Quem? Mas tu quer problema, né, mano? Não, eu queria o meu prêmio, né, porque vocês prometeram. Ei, cara, eu vou dizer uma coisa para tu aqui, rola, eu vou bater a fita, ó. Tu fica na tua aí, tu fica quietinho, tu não liga mais, não. Nós a gente vai te buscar aí, que a gente é daqui também, ó, tu arrombado, viu? Que é isso, filho de uma égua, ô, que é isso, doutor? Ei, tu espera aí um pouquinho, viu? Eu chamei de filho de uma égua, mas foi sem querer. Olha, tu me chamou mesmo. Eu mesmo, filho de uma égua. Ei, tu é doido, irmão. Não, doido é meu primo, irmão, mas tem feito mole. Ei, irmão, tu não tem noção do peregrinão, só arrombado. Aí, se f***, se f***, se f***, se f***. E o prêmio? Quer morrer, é, irmão? Ei, tua mulher está com a gente visita. Quer morrer, seu otário? Quando eu ganho essa casa, ela pode morar comigo. Aí, é demais, é demais, é demais, é demais, é demais, é demais, é o fresco aí. Vem assim na pegada, depois eu sei se eu ligo de novo. É, quando ele vem assim na alteração, pega, pega, eu acho que era o vibrador, né? É isso, p*** isso. Como não, como não? Setor de premiações, alô. Alô. Ei, filho, rapaz, tu não tem que fazer, não, mas? É, meu amigo, eu sou um ganhador. Vai saber se tua mãe está na esquina dando p***, e eu estou enfiando a p***, no primeiro estrepador que tem pela frente, sou arrombado. Eu, respeito, viu? Tu que, filho, rapaz, tá saindo de doido, sabe que aí dentro da cadeia fica ligando, arrombado. Ei, fala direito, viu? Fala direito o que, filho de p***? Vai saber se tua mulher está dando uma p***, qualquer taxista, p***. P***, 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 ligeira. Brigadinha, promoção. Brigadinha, promoção. Aqui, é o outro, eu disse, é do SBT, esse outro, mas é da promoção da Kim, sobre premiades, número do lote, e esse aí é um ladrão mais chique, dá um citrói. Ahná, unhi, 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 unhi. Citrói em 0, que nem, um C4, mas, um VESTO. Da, a, la, la. Citragá, vai, espanha. Haga o tanto dação de membro do SBT, senhor. Ô, para mim, com o que eu falo? Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, é porque eu estou retornando, porque eu recebi uma mensagem aqui no meu celular sobre um prêmio e pedi para mais informações e dá para a sua linha aí. Ok. Tem uma mensagem realmente lá do SBT, senhor? É do SBT, está aqui. É SBT, eu traço aqui. Senhor, toda mensagem do SBT, se verídica for, obter um lote abaixo de numeração. Ok? Tem um lote aqui também. Qual o número do lote, para a gente ler? Tem aqui 10.905. 10.905, ok. Um minutinho para que o nosso sistema se é ou não é realmente um lote premiado, ok? Ô, tá vendo? Eu agradeço. Um minutinho para a gente ler. Senhor? Pois não. Quem é o titular da linha, senhor? Sim, exatamente. Qual o nome do senhor, por gentileiro? É Paulo. Ah, é Paulo. Senhor Paulo, realmente é um dos lotes premiados do SBT, ok? É mesmo, é? É porque a gente está premiando 40 linhas do estado de Pernambuco, ok? Ah. E o senhor está de... Então o senhor é a quinta linha premiada, correto? Ah, não é meu certo comentário aqui, para o meu celular, está dizendo que o senhor é a quinta ganhadora com lote premiado. Ok. O senhor é... O senhor poderia obter papéis e canetas em mão, senhor, por gentileza? Eu já estou, já. Com a caneta e papel que eu sou prevista. Com a caneta e papel em mão. Anota aí o endereço do SBT, por gentileza. Pode dizer. Rodovia, aí agora, quilômetro dezoito, número duzentos e vinte e cinco, ok? É, estou aqui, é lá agora, eu estou entendendo. Osato, São Paulo. Não, o senhor está sendo estando, doutor Carlos, é porque o senhor está em Osato, mas o DDD que aparece é aqui do Nordeste. Falando de Osato, São Paulo. Aqui é um PABX de computador monitorizado, ok? Sim, aí como é, eu fui sorteado ou eu ganhei? A gente está premiando quarenta olhinhas. O senhor é o quinto premiado. Ainda faltam, então, os trinta e cinco ganhadores aí. Então, quer dizer que o senhor é um dos ganhadores da nossa promoção, ok? No caso, eu já sou o ganhador. Já é o ganhador. E aí, eu pensei que você está concorrendo, né? Não, concorrendo não. Temos também a concorrência, mas é da Zona premiada, que ganha uma casa no valor de sessenta mil reais, ok? Mas, assim, eu não estou concorrendo, não, né? Não, a gente passaremos três dezenas premiadas para o senhor. Se o senhor tirar um dessas dezenas, o seu concorre, entendeu? Ah, tá certo. Anota para os nossos patrocinadores, por favor. Pode dizer. Banco do Brasil. Ah. Caixa Econômica Federal. Certo. Banco Itaú. Hum. Banco do Brasil. Hum. Fábrica Nestlé. A empresa Johnson & Johnson. Hum. E as quatro operadoras, TIM, Claro, Oi e Viva, ok? Certo. Bom, agora, para obter mais informações, eu vou passar para o nosso diretor promocional, que ele lhe explicará como o senhor receberá o seu prêmio, ok? Ah, tá certo. Muito obrigado, Tazé Eduardo. O senhor é uma pessoa muito boa, muito atenciosa. Aguarde um minutinho, por gentileza. Meu nome é Carlos Fernandes da Silva, gerente promocional. Vou te repassar todos os dados, foi isso, seu Paulo? Foi, Tazé Eduardo, um parceiro, os detalhes, tudinho aí, eu tô muito emocionado. Nós estamos localizados na Rodovião, Anguera, quilômetro 18, cidade Osato, São Paulo, capital, não é isso? O senhor tá dizendo, né? Isso é anotou os patrocinadores. Já anotei, já, tudinho, já. Seu Paulo, neste ano letivo de 2010, nós do SBT não trabalhamos com documentos pessoais por medidas de segurança, tudo bem? Ah, tá bom, só modelos, né? Nós trabalhamos com os produtos dos patrocinadores. Os produtos dos patrocinadores irá substituir todos os seus documentos pessoais, tudo bem? Tá bom, aí? Inclusive, por lei federal, está sendo proibida pegar dados de documentações, porque o senhor sabe muito que o índice de criminalidade no nosso país é aumentando cada ano que passa, não é isso, seu Paulo? Ah, já tá, foi horrível. Ah, eu fico assim, impressionado, assim, eu aprofundo a língua de vocês e cuidado dos clientes. Inclusive, minha mulher até disse, meu filho não liga, não faz nem um dado, não, que é perigoso hoje em dia, que tem de vagabundo aplicando votos no telefone, não é, mas é sério, a gente vê que é sério mesmo. Não arrecadamos nenhum tipo de documento, inclusive por lei federal. Nós trabalhamos com os produtos dos patrocinadores. Os produtos dos patrocinadores, seu Paulo, vai substituir a carteira de identidade, CPS, conta de alvo e a conta de luz, tudo bem? Ah, sim, é melhor. Para cadastrar e liberar toda a sua premiação, seu Paulo, tem que conseguir quatro produtos dos patrocinadores, tudo bem? Quatro, né? Isso é um produto da Johnson & Johnson Baby, um produto da Nestlé. Certo. Recebeu o comunicado por qual operadora, seu Paulo? Pois assim. Seu Paulo, você está localizado em zona rural ou zona urbana? Não, eu estou aqui na zona da cidade mesmo. Tudo bem. Você tem que conseguir quatro produtos, que eu vou lhe informar agora, um da Johnson & Johnson Baby, um da Nestlé, e tem que totalizar 100 pontos da operadora TIM, 100 pontos claros, seu Paulo. O produto da operadora TIM, claro, irá substituir a carteira de identidade e o seu CPS, tudo bem? Tudo bem. A Johnson & Johnson Baby, da Nestlé, vai substituir a conta de alvo e a conta de luz e o CPS da sua cidade onde o senhor está localizado. Certo. Nós queremos saber se no prazo de uma hora o seu Paulo vai conseguir todos os produtos dos patrocinadores novos e lacrados. Não pode ser usado e nem danificado, senhor Paulo, tudo bem? Não, mas escuta, eu tenho um mercadinho que eu mesmo pego aqui na hora já. Você tem que ganhar um produto da Johnson & Johnson Baby, um produto da Nestlé. Certo. Tem pontos de 100 pontos claros. Vou lhe explicar. Seu Paulo, esses produtos, nós iremos confirmar código de barra, código de série, a marca longa do produto, a data de validade, todo o valor que o senhor gastar com os produtos, seu Paulo, ele vai ser ressarquido e emboltado no alto da entrega de toda a sua primeira sala. Ah, então não vale o que eu estou usando dentro de casa ou não, né? Não, tem que ser novos e lacrados. Seu Paulo, gostaria de ser divulgado em rede nacional num programa do nosso querido apresentador Ratio, ou não gostaria por timidez ou até com medida de segurança? Não, eu não, mas eu não vale aquele ratinho, eu quero aparecer e principalmente agora eu estou no rico, né? Tem que conseguir esses quatro produtos no prazo de uma hora, tudo bem, seu Paulo? Não, pega agora sim, eu pego tudo na crédito, eu tenho um mercado. Tudo bem, é um produto da Johnson & Johnson Baby, um da Nestlé, o Johnson & Johnson pode ser um shampoo ou sabonete, tudo bem, o da Nestlé pode ser uma lata de Nestal, um silão, leite ninho, uma leite moço. Isso tem que totalizar o quê? 100 pontos da operadora TIM, 100 pontos claro. Tudo bem, tem que ter dois cartões de pré-pago de 50 da TIM e dois cartões de pré-pago da operadora Claro de 50, tudo bem? Hum, da TIM e da Claro, né? Claro, e o seu tempo está valendo, o senhor evite comentários por medida de segurança, o senhor sabe. O índice de criminalidade do nosso país vai aumentando cada ano, não é isso, seu Paulo? É verdade, eu sinto incrível. Isso, o senhor vai com Deus e boa sorte, o senhor não pode se conectar a essa linha, porque essa ligação está sendo toda gravada por medida de segurança, tudo bem, seu Paulo? Ah, sim, no caso, pode desligar não, né? Pode se conectar, está sendo toda gravada a nossa conversa aqui, Inclusive, estamos gravando o CD-ROM, quando nós chegarmos em sua residência com a equipe de filmagem, entregaremos o CD-ROM em todos os nomes, tudo bem? Ah, mas é coisa linda. Está valendo o seu tempo. Senhor, vai com Deus e boa sorte. Está bom, espera só um pouquinho que eu vou pegar aqui, para ver o jogo, então. Ah, você começou aqui, está bom, já estamos botando aqui, vamos pegar aqui, meu Deus. Pega aí, o senhor está aí, um carro, daí. Toma aí, ó. Toma. Pronto, eu já peguei já tudo, já aqui, viu? Conseguiu? Ô, para mim, não conseguiu, viu? Está tudo aqui comigo. Tudo bem, vamos fazer seu cadastro, que é muito importante. Me informa qual o nome do produto da Nestlé. O Nestlé é o Cereal Matinal Nestal. Cereal Matinal Nestal, é isso? É, 270 gramas. É, 270 gramas. Me informa o código de barra. É, 7891. 91. 000. Prossiga. 008. Correto. 119. 119, não é isso? É. Me informa a data de validade desse produto. Esse aqui está válido até 2012. 2012, é isso? É. Me informa quantos gramas tem essa lágrima? Não, não é lá, não é, tá. O produto da Ginza e o oção baby? É, o loção hidratante. Loção hidratante, é isso? É, baby, 200 ml, baby. 500 ml. É um rosinha, tem a tampa rosa? Tudo bem, o código de barra. É, 789. 51. 51. 050. 050. 350. 350. 5. Me informa a data de validade. É, ele vai até novembro de 2011. 2011. Me informa quantas ml a solução? É, 200. 200 ml, não é isso? É. Qual foram os produtos que conseguiram? Os outros dois produtos que foram exigidos? É, um cartão da Clara e um daqui, não é? Isso, esse cartão da Clara é o valor dele. É, é, 50, não é? O senhor tem pedido 50, não é? Isso, me informa o código de série para confirmar que os diretores que estão aqui do nosso lado vão confirmar que todos os produtos que são novos e lacrados. Ah, ah, código de barra, é esse onde tem um númerozinho com um risquinho, é? Tem 16, isso. Para os diretores confirmarem que esses produtos são realmente novos e lacrados, que não foram nem utilizados nem danificados. Hum, agora me diga uma coisa, cidadão. Eu queria saber assim como é o negócio do prêmio, como é que você recebe, como é, hein? Após fazer esse cadastro, iremos pegar todos os seus dados, imprimir no nosso computador, com os produtos novos e lacrados, tudo bem? É. E vamos divulgar você em rede nacional hoje, por volta de seis e meia, no programa do Ratinho. Agora pode pegar aqui, hein? Que lá, é? Vamos entregar em sua residência, junto com o seu endereço, com todos os dados. Agora no caso, quem que vai pegar no endereço, hein? Nós que vamos pegar aqui agora mesmo, após fazer esse cadastro dos produtos, confirmar que são novos e lacrados, iremos pegar todos os dados do estado do Pernambuco, não é isso? É, exatamente. E vamos pegar a cidade, bairro, o nome da rua, o número da casa e o seu nome completo. Ah, tá certo. O fórmulo pode ter 16 dívidos para os diretores confirmarem. Tem que rastar, né? E rastar para nós confirmar, porque a maior segurança e garantia é o número de comprovante. Tá certo, peraí, só um pouquinho. Quem confirma é os diretores que estão aqui do nosso lado. 3, 9, 7, 8 3, 9 7, 8 12, 20 12, 20 64, 12 64, 12 7, 2, 36 7, 2, 36, qual o valor desse produto? Não é 50? Esse produto da operadora clareta foi utilizado? Ah, eu disse que agora é o teu chamador, né? É novo e lacrado, não é isso? É, eu comprei agora, quando eu pegar, eu peguei de 50. Não, esses produtos não estão constando no sistema, tudo bem? Não estão constando? Esses produtos são novos e lacrados? Ah, não. Se repassando os produtos que já foram utilizados, o senhor vai ser excluído do quadro de ganhadores. Não, mas foi não. Porque nós não estamos com nenhuma brincadeira. Esses produtos estão constando no sistema, que os diretores confirmaram e estavam inválidos. Não, o senhor que está confirmando esses dados, é como é. Quem vai confirmar esses cartões, é como é o senão dos lacrados? São os diretores da operadora TIM e da operadora Claro, que estão do nosso lado, mas não estão confirmando. Ah, é? Estão confirmando inválidos. Ah, eu entendi. Informe novamente. Ei, o senhor é que deu inválido que eu raspei o cartão, como se tu vás raspando a tua mãe fazendo a depilação, hein? Você repete novamente? Eu digo, o senhor é que não está dando inválido que eu raspei aqui o cartão, como se tu vás raspando as partes da tua mãe, hein? Ai, tu mano, seu filho de rabo... Tem isso, amiga, você é 5%, viu? O Otário, você gastou tanto dinheiro aí na sua conta... Eu ligo a direto no Orelhado, cara. O que você fica quase na hora na linha, seu Otário? Hã? Você é muito Otário, você não deu um fixo, né? Ei, 5% sabe que ele tem um funcionário dentro do presídio... Ai, tu mano, seu p... Não p... Minha, minha... Olha, meu... Olha, eu nunca fiz um gastinho de um telefone, ele tem que gasto mandando pra ele. Parabéns de boa! Parabéns de boa! Falá, 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 falá... Parabéns de boa! Parabéns de boa! Você gosta muito de brincadeira, porque eu disse que ia perder um gol e um... Que carro agora? O Citroën! O que é que é que é o seguinte? O que é que é que é que é que é uma pegada de ar, viu? Epa! Mais uma pegadinha do canal, André, mandou uma pegadinha do Brasil. Seja bem-vindo ao Sistema Brasileiro de Televisão com Carlos Fernandes Silva. Alô! É o rapé errado! Olha, o rapé foi da sua mãe, foi da sua mãe, olha aí como é que tá o quadro de barra dela. Esse rapé errado, olha o p*** da sua mãe que tá bem rapadinho e tá pra me botar uma p*** pensando nela. Ô! Ô! É verdade! É isso aí! É isso aí com o seu pai, sua mãe! Deixa de ser bem, papai! Vai para curar o fazê-lo! Tá? Eu tô falando, é a fã! É, querida! Tudo bom! Costa, tá dizendo... Eles tratam os atendentes muito melhores que algumas telemáticos. Eu sei que eu ia mandar fazer uma feira! Pega os produtos do Júcio, baby! Pega os produtos! Pega um mingau! Pega os produtos do Júcio, baby! Entendeu? Pega a cinqueta romana da nossa mãe e da sua mulher. Ah, se eu ganhar isso aí, eu compro o SBT só pra ele botar pra fora, viu? Vem de seu saco, filho de rapaz. Eu tô com o produto Johnson & Johnson, é o KY. Eu vou mandar aí pra tu ir passando enquanto eu não chego, viu? Vai dormir, seu c******, não c******. Ê? A que isso aí? Você vai passar um KYzinho neles? Acho melhor o senhor correr, candidato. Como é que eu vou correr, se eu não tô participando de nenhuma... Maratona! De uma, não é uma maratona, rapaz! Begadinha! Tudo são...